...para a gente sobre uma operação que a Polícia Federal deflagrou hoje, agora, no início da manhã de hoje. Uma operação para desarticular organizações criminosas especializadas no tráfico internacional de cocaína. Duas cidades aqui de Santa Catarina foram alvos da operação. Que cidades, hein, Ju? Então, Márcia, duas cidades aí tiveram busca e apreensão nessa operação hoje cedo. Foi Balneário Camboriú e também aqui em Santa Catarina, a cidade de Barra Velha. Essa operação é da Polícia Federal lá do Paraná e tem aí a intenção de desarticular três organizações criminosas envolvidas nesse crime, que é o tráfico internacional de cocaína, né, de entorpecentes, mas especialmente cocaína. E essa operação foi deflagrada hoje cedo, mas a investigação começou lá em 2017. Foi possível aí, desde esse período, a Polícia Federal acompanhar como era o esquema dessa equipe, né, dessas organizações criminosas. Eles aliciavam pessoas de boa aparência, principalmente jovens, e aí faziam eles se passar por mulas, né, compravam as passagens aéreas, também faziam todo o esquema na mala para que eles levassem droga especialmente para a Ásia e para a Europa. A gente tem aí o depoimento do delegado, vamos ouvir o que ele disse sobre essa operação deflagrada agora há pouco. Durante a investigação que se iniciou lá em 2017, foi possível fazer um minucioso aprofundamento no modus operandi desta organização criminosa. Desde o aliciamento, a cooptação dessas pessoas aliciadas para transporte de cocaína à Europa e de lá, trazendo drogas sintéticas, até os crimes de lavagem de dinheiro que visavam pegar esse dinheiro oiuno dessa prática ilícita e incorporar a economia formal. A investigação revelou que, inicialmente, essas organizações criminosas aliciavam pessoas jovens e de boa aparência. Pegavam um rapaz e uma moça, simulavam um casal para tentar ludibriar os órgãos de fiscalização, tanto no Brasil quanto no exterior. Elas tinham como destino, em especial a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Inclusive, de acordo com a investigação da Polícia Federal, Márcia, essas organizações também aliciavam esses jovens e pessoas que tinham filhos para que se passasse realmente como uma família ali que pudesse despistar a fiscalização, tanto aqui nos aeroportos do Brasil quanto no exterior. Hoje estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva no Brasil, três mandados de prisão na Europa, dois na Espanha e um em Portugal, 80 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, em Balneário Camboriú e Barra Velha, como eu disse, e também em São Paulo. Além de ordens de bloqueio de contas bancárias, sequestros e apreensões de imóveis e veículos de luxo, visando descapitalizar esses grupos criminosos. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Somando essas penas, pode chegar aí a 33 anos de prisão. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza.